E está internado na Santa Casa de Prudente em tratamento o homem de 60 anos que contraiu leishmaniose. A Vigilância Epidemiológica da cidade confirmou o primeiro caso desse ano da doença em humanos. Os trabalhos de combate ao mosquito palha transmissor foram intensificados. A coleta dos materiais em decomposição é fundamental para evitar a proliferação do mosquito palha transmissor da leishmaniose. A ação é realizada pela Vigilância Epidemiológica no bairro onde um homem de 60 anos pode ter sido infectado. A Vigilância investiga se o idoso contraiu a doença em Presidente Prudente. Como ele trabalha em Prudente, ele passa a semana em Prudente e finais de semana no município de residência que é Epitácio. Como a situação lá também tem caso humano, tem cachorro, aqui também. Então, mas os trabalhos têm que ser desenvolvidos. É isso que nós estamos fazendo. Em algumas casas, a quantidade de materiais assusta. A vizinhança está preocupada. É muito preocupante. Acho que cada um fizer a sua parte, a gente não chegaria nessa decadência que a gente está, né? Essa ação concentrada aqui no Jardim Bela Vista, na Zona Oeste de Presidente Prudente, é a segunda etapa do trabalho. Esse pessoal tem a missão hoje de percorrer 32 quarteirões para recolher esses materiais. Na terceira fase, será feita a aplicação de veneno na casa onde o idoso passava a semana a trabalho. O registro em humanos é o primeiro este ano e coloca em alerta as autoridades. Em alguns casos, a doença pode levar à morte. Os sinais e sintomas da doença é uma febre longa. Emagrecimento, a perca de peso, anemia e um aumento excessivo, tanto do fígado como do baço, entre outras complicações. Então, o melhor é você não contrair a doença.